Esses dois tem preços muito parecidos, Realme Buds T100 e Realme Buds R3 Neo. Então nesse vídeo eu quero trazer para você um comparativo, não somente para você saber a diferença, mas qual vai te atender melhor. Bora lá! Então vamos aqui começar, já estou aqui junto com as caixas de cada um deles. Comprei os dois modelos na AliExpress, vou deixar o link na descrição, caso você também tenha interesse em adquirir em fornecedores confiáveis. E também por um bom preço, né? Mas estamos aqui propriamente com a case de cada um deles, aqui do Realme Buds T100, aqui do Realme Buds R3 Neo. Vou começar aqui com o Realme Buds T100 e aqui nós temos essa case, que eu comprei na cor preta, mas temos disponível no mercado também na cor branca. Aqui embaixo é uma LED dos status da bateria, que quando eu abro e fecho consigo aqui ter o status para se precisa carregar agora ou não. As luzes mudam conforme a situação da bateria. E abaixo nós temos a sua porta de carregamento no formato tipo C. E vamos agora então abrir aqui a tampa, que nós vamos ter uma diferença com relação à coloração. Olha só que design bacana com relação à case. Essa cor preta é um preto fosco muito bonito, na minha opinião, e esse amarelo combinou deixando esse design muito atrativo, muito legal. Propriamente aqui dentro nós temos os fones e, se você perceber, nós não temos nenhum botão de despareamento, que caso você não saiba é o botão para a gente assim conseguir desconectar o aparelho, seja o computador, seja o celular, do Bluetooth que estiver conectado com o fone, para assim conseguir fazer uma nova conexão em outro lugar. Mas tem como a gente fazer isso de maneira manual, vou mostrar para você ao longo aqui do vídeo. E vamos então agora tirar aqui o fone, olha só. Esse é o design que nós temos presente aqui no Realme Buds T100. Já vou colocar aqui no ouvido para você ver como é que fica. É um fone que tem uma estrutura grande, então ele acaba sendo mais perceptível com relação ao seu tamanho, só que você consegue perceber que a sua coloração é totalmente preta, seja aqui na área externa como também aqui na parte interna. E essa área externa aqui serve para a gente realizar alguns comandos que nós temos um touch, um botão bem aqui nessa área que ele ocorre, quando a gente coloca os toques, ele vai realizar um tipo de comando que eu vou falar para você ao longo aqui do vídeo. E temos aqui na parte de dentro a sua borrachinha, aqui dentro da caixa temos umas borrachas extra para assim você fazer a modificação da borracha. E o que é legal de se falar também é que ele é um fone bem confortável. Eu não sinto também que ele vai ser um fone que vai cair, ele vai sair da minha orelha. Posso me movimentar o quanto for e ele se mantém fixo no local. Se eu até dar umas batidinhas, digamos que ocorra um impacto na minha orelha, por exemplo, por mais que eu bata, ele não cai, ele fica bem fixo. Legal, vamos dar uma olhadinha agora no Realme Buds Air 3000. Nós já temos aqui um fone totalmente diferente. Nós temos aqui um fone na cor branca, um design diferente também, você consegue perceber que a sua tampa é uma tampa transparente. Então a gente consegue ver um pouquinho dos fones aqui pela parte de fora, né? E a case dele acaba sendo também um pouquinho maior. Você consegue ver que na verdade é um tanto maior comparado ao Realme Buds T100, né? Temos aqui um formato que lembra uma cápsula, embora o Realme Buds T100 não é tão diferente assim nesse sentido. E o que nós temos aqui então? A LED de status da bateria, como acontece lá também, quando a gente abrir e fechar, olha só, ela vai ter uma coloração diferente que vai mostrar o status da bateria. Embaixo também temos a sua porta de carregamento no formato do tipo C e dentro temos propriamente os fones, acaba não tendo também o botão de despareamento, como ocorre no Realme Buds T100. E temos aqui propriamente o fone. Deixa eu tirar então agora propriamente aqui o fone. Este é o design que nós temos bem diferente comparado ao Realme Buds T100. Por quê? Nós temos aqui, além dessa coloração branca, na sua parte externa, uma coloração prateada. Então deixa eu tirar aqui os dois fones. Vou colocar para você ver também como é que fica. E aquela questão da fixação, como eu informei, né? Eu sinto que o Realme Buds R3 Neo, ele fica um pouquinho mais fixo comparado ao Realme Buds T100. Posso me movimentar o quanto for, posso bater na minha orelha, ele não cai. Ele se mantém bem fixo mesmo aqui na orelha. Mas agora com relação a ser perceptível ou não, veja você mesmo, tire as suas próprias conclusões. Eu imagino que você, assim como eu, vai achar que ele fica mais perceptível, já que temos uma coloração aqui diferente entre o fone e a parte externa. Se eu pegar aqui o Realme Buds T100, que agora eu vou fazer um comparativo para você ver os dois, o que vocês acham entre eles. Em relação ao tamanho, né? A sua estrutura, eu particularmente acho que acabam sendo muito semelhantes em tamanho. Se eu colocar os dois aqui, um do lado do outro, olha só. É praticamente a mesma coisa. Eliseu, mas e a duração da bateria, hein? Quanto tempo eu consigo utilizar esses fones? É igual? Tem diferença? Ó, de acordo com a Realme, o Realme Buds T100 tem um total de 28 horas de duração, juntando os fones junto com a case. Somente o fone, ele traz um total de 6 horas de duração. Já que o Realme Buds R3000, não. O Realme Buds R3000, ele traz um total de 30 horas de duração do fone com a case, só que somente o fone, ele traz um total de 7 horas de duração. Então, você acaba tendo mais bateria presente no Realme Buds R3000, como também no próprio fone, a gente vai ter mais tempo de durabilidade antes de precisar fazer uma carga no Realme Buds R3000 comparado ao Realme Buds T100. E deixa eu agora pegar aqui o celular, pra gente agora fazer a conexão, dois fones com o celular. Vou começar aqui com o Realme Buds T100, depois eu vou pro Realme Buds R3000. Então, o que que você faz? Você vai, rola aqui pra baixo no seu celular, até aparecer a área onde está o Bluetooth, que é esse ícone, como tá aqui no meu, no seu provavelmente vai estar escrito Bluetooth, ou, né, vai ter esse ícone também aparecendo. Pressiona no local, e quando estiver aqui dentro do Bluetooth, deixa ele ligado, você coloca aqui nessas áreas de dispositivos disponíveis, ou atualizar dispositivos próximos, que ele vai aparecer aqui pra você. No meu, ele já está conectado. Eu vou fazer aqui o dispareamento pra fazer a conexão novamente. E pra eu fazer esse dispareamento, eu pego os dois fones, seja na orelha, ou seja, propriamente segurando ele, e você pressiona com os dois dedos, nos dois fones, ao mesmo tempo, nessa área superior, onde é o touch, como eu estou fazendo aqui agora. Agora que eu fiz isso, você percebe que está pedindo pra eu fazer um pareamento com o Realme Buds T100. Então, lembrando, nós não temos o botão para fazer desse pareamento aqui no fone, mas temos a possibilidade desse parear através do próprio fone, pressionando com os dois dedos nos fones. Vou colocar aqui, nesse meu caso, em conectar, e ele já vai fazer aqui a conexão. Se o seu isso não acontecer, seria da seguinte maneira, ó, eu vou ignorar aqui novamente, vou esquecer ele, e vou colocar aqui em procurar. Aí ele vai procurar, deixa eu sair dessa área, não quero apertar por aí, vai aparecer assim, ó, Realme Buds T100. Você clica aqui em cima, ele vai tentar fazer aqui o pareamento, você clica em parear, e assim a conexão vai ser feita. O Realme Buds T100, assim como o Realme Buds R3 Neo, ele tem a possibilidade de você utilizar o aplicativo Realme Link, que é um aplicativo próprio da Realme, pra assim você conseguir fazer modificações no fone com o aplicativo. Pra você entrar nele, você vai em Play Store, procura por Realme Link, no meu caso já tenho ele, só vou clicar em abrir, e pronto, eu vou estar agora aqui dentro. O seu pode só ser que apareça um pouco diferente, precisando ainda se cadastrar. Você vai entrar no seu usuário, clica aí pra colocar o seu e-mail, uma senha pra ter agora acesso à área do Realme Link. Uma vez que você esteja aqui dentro, com o Bluetooth conectado, a localização também vai precisar estar conectada, pronto, você vai conseguir conectar ele. Caso ele não apareça já na sua parte aqui, como está aparecendo aqui nos meus dispositivos que eu tenho conectado, e o Realme Buds T100 está bem aqui, como você acaba de ver que eu abri, você vem aqui na parte de cima em mais, clica em áudio, e vai aparecer todos os fones que nós temos a possibilidade de conexão da Realme com o aplicativo. O Realme Buds T100 vai estar bem aqui, e você assim consegue adicionar o dispositivo, no caso o fone, dessa maneira. Então vou entrar aqui agora no aplicativo. O que aparece aqui pra mim? Aparece os status da bateria de cada fone, L é o fone esquerdo, R é o direito, então está tudo em 100%. Aparece aqui pra mim embaixo também os efeitos sonoros, sendo que Bass Boost Plus, é pra sons com mais graves, mais batida, você vai ter um efeito sonoro, com uma experiência mais agradável, se você colocar essa função em tipos de música sim. Equilibrado pra todas as músicas, e o brilho para músicas com agudo. Logo abaixo nós temos o modo de jogo, que também é algo bem legal. Na verdade, antes disso, temos aqui o intensificador de volume, que eu vou deixar aqui no meu, no caso, desativado, que ele serve pra aumentar ainda mais o volume. Isso é algo bacana se você precisa disso, mas eu sempre te recomendo não colocar os volumes muito alto pra você não danificar a sua audição. E logo abaixo nós temos as configurações de botões. Lembra que eu acabei de fazer aqui? O despareamento através dos botões, que vem nessa área superior aqui do fone? Pois é, isso aqui vai servir também pra eu fazer alguns comandos dentro de música, de streamings, até o próprio YouTube, você vai conseguir fazer algumas modificações. Então aqui dentro do aplicativo, por exemplo, dois toques, eu vou conseguir dar play, pause, três toques eu vou conseguir voltar uma faixa, e eu consigo isso no fone esquerdo, no direito, eu também consigo fazer as modificações, dar play, pause, passar a música, vou conseguir aumentar e diminuir o volume, se eu pressionar um pouquinho, mas eu vou te mostrar tudo da prática. Só quero te mostrar aqui que a gente consegue fazer todas as modificações em cada fone, em cada tipo de ação, com dois toques, três toques, enfim. Beleza, então vamos lá, agora aqui na prática, eu vou te mostrar, deixa eu entrar aqui numa música no YouTube, tô aqui dentro de um vídeo de música, mas eu não vou testar a qualidade sonora, quero só realmente mostrar junto com você como fica a situação de a gente conseguir realizar os comandos. Então aqui com o fone direito, eu vou dar dois toques pra dar play, que a música tá em pausa. Então dois toques, um, dois. Olha só, dá o play, vou fazer a mesma coisa com a esquerda agora, pra dar pausa, um, dois, pra dar pausa. Olha só, maravilha. Agora se eu quero passar pra uma música, três toques com o direito, um, dois, três. Agora foi, tem que ser bem rapidinho, senão não acontece. Eu vou agora fazer para voltar, três toques, um, dois, três. E olha só, ele vai voltar como tá aqui no anúncio, mas vai voltar para a música anterior ao qual eu estava. Então é algo bem legal, se eu pressionar agora com o esquerdo, ele vai começar a diminuir o volume, se eu pressionar com o direito, ele vai começar, olha só, a aumentar o volume, tudo pelo fone. Então eu acabo tendo essa comodidade, aqui presente, no Realme Buds T100. Realme Buds Air 3.0, não é tão diferente assim, mas vou colocar aqui, pra você ver como é que fica a situação da conectividade. Pronto, conectado, tô aqui dentro do aplicativo também, então eu tenho aqui as mesmas funcionalidades, efeito sonoro, tem a funcionalidade de ter a possibilidade dos status da bateria aparecendo aqui pra mim, configurar botão, então vamos diretamente aqui agora pra ação. Vou voltar aqui na música, e vamos ver, né, os comandos acontecendo. Deixa eu só ver como é que ficou aqui junto com você. Ó, aqui tá configurado o seguinte, nas configurações de botões, ó, dois toques, faixa anterior, vou mudar pra play pause, mesma coisa aqui no direito, aumentar o volume, está em três toques com o esquerdo, eu vou mudar para que seja para quando eu pressionar, aqui em três toques eu vou colocar para voltar uma música, e aqui no direito é tudo certinho, maravilha, vamos voltar agora aqui então, pra você ver até como é que configura, né. Então, dois toques, tá no pause, dois toques com o esquerdo, um, dois, olha só, mais uma vez aí eu tenho play, dois toques com o direito, um, dois, pause acontece, três toques com o direito pra passar o vídeo, né, um, dois, três, agora ele reconheceu, legal, agora pra voltar a três toques, um, dois, três, com o esquerdo, a voltar aconteceu, agora vou pressionar com o direito pra aumentar o volume, deixar pressionado, e ó, ele vai começar aqui a aumentar, agora vou abaixar com o esquerdo, e você vê que tudo realmente, opa, na verdade eu acabei deixando então os dois, os dois estão aumentando, é isso mesmo, aqui no esquerdo, estava para aumentar, coloquei agora em diminuir o volume, então agora vou dar um play aqui pra você ver, vou agora pressionar com o esquerdo, ele vai começar a fazer a diminuição, ó, aí, ó, muito bom, muito legal, você então agora tem a possibilidade de fazer as mesmas funcionalidades com os dois, e os comandos aqui no Realme Buds R13 New, acontece também aqui mais próximo da área superior, daqui do meio pra cima, então se você ficar, ó, apertando aqui embaixo, tanto no Realme Buds R13 New, como no Realme Buds T100, ele não vai ler, você não vai ter o reconhecimento do seu toque, tá bom? Muito legal, acabou Eliseu? Não, não é somente isso, porque nós temos aqui no Realme Buds T100, e no Realme Buds R13 New também, a proteção IPX5, isso é algo bem legal, que se por exemplo, cair gotículas de água, aqui no seu fone, ele não será danificado, mas lembra bem, essa proteção, ela é uma resistência à água, e não significa que o fone, ele é a prova d'água, então, em casos, por exemplo, de suor, tava num lugar com chuva, caiu um pouquinho de fone, isso não vai danificar ele, mas não é pra você, por exemplo, ficar tomando banho com ele, entrar na piscina com ele, nada desse gênero, que realmente, vá trazer bastante líquido, internamente, na estrutura do fone, e isso serve só para o fone, tá? Não serve pra case, então a case realmente, precisa ficar sempre em um local seco, sem possibilidade de ser molhada, os dois também tem a funcionalidade, de utilizar o Dolby Atmos, que vai trazer uma experiência ainda mais agradável pra você, em relação à música, desde que o seu aparelho também possua, né, essa funcionalidade. Agora eu quero mostrar pra você o delay, que eu sei que muita gente pega um fone pra jogar, ter aquela experiência bacana, principalmente em jogo de ação, então eu vou entrar aqui no Free Fire, e vamos junto ver como é que fica o delay em cada fone. Então eu já estou aqui dentro de Free Fire, e vamos fazer o seguinte, um lado do fone eu vou ficar ouvindo junto com você, o outro eu vou colocar aqui no microfone, e vamos aqui agora ver como é que fica a relação do delay, ó. Vou mirar aqui no nada e, ó, olha só. E aí, o que você acha desse tempo de resposta? Deixa eu colocar mais visível pra você aí o personagem, o bonequinho, ó, vamos lá. Olha aí. Pra mim, tá show de bola, tá bom demais. Lembrando que aqui no Realme Buds T100, a Realme nos informa que nós teremos um delay de 88 milissegundos. Vamos ver agora com o Realme Buds R3 Neo. Agora eu já conectei o Realme Buds R3 Neo, já está posicionado aqui no microfone, vamos ver o delay. Olha aí. O que você acha? Pra mim tá bom demais. E saiba que aqui no Realme Buds R3 Neo, nós temos também um delay de 88 milissegundos. Então, esse também, em teoria, não vai ser o seu problema, já que a Realme traz a mesma velocidade de resposta, em tempo de resposta, em ambos os fones. Vamos ver agora a qualidade sonora, que eu sei que você tá doido pra saber qual dos dois tem a melhor qualidade. Deixa eu colocar aqui numa música, então. Vou começar com o Realme Buds R3 Neo, já que ele está aqui conectado, vou colocar a música aqui no início. Então, ó, música na metade, vou dar o play aqui, colocar os fones no microfone. Olha só. legal, legal, legal. Deu pra ter uma noção bacana, né? Então, agora vamos fazer a mesma coisa com o Realme Buds T100. Vamos lá, vamos ver como é que fica a qualidade dele. Vou colocar a música aqui pro início também. Conexão já foi feita, dar o play, música na metade, e olha aí. Muito legal, né? Ó, eu vou trazer a minha análise com relação à qualidade sonora, no próximo vídeo, que vou deixar o link na descrição, que vai ser lá no nosso canal do CompraFest. Lá eu vou trazer também testes de efeito sonoro, cada fone com um efeito diferente, bass boost, brilho, equilibrado. Aqui eu estou trazendo um comparativo da análise geral, e lá eu vou trazer mais aprofundado, somente com relação aos fones. Muito bom, deu pra ter uma noção como é que fica a qualidade sonora dos dois. Eu vou deixar você decidir, eu deixei os dois no formato equilibrado de som, e assim você decide qual dos dois você achou, talvez mais alto, e também com a melhor qualidade sonora. E eu sei que muita gente também procura fone de ouvido pensando em lives, às vezes, às vezes pra fazer uma reunião, ou às vezes pra conversar com a pessoa, né? Tá lá com o fone, pá, conversando com a pessoa, sem precisar ficar com o celular no ouvido, apenas falando com o fone. Os dois fones, eles têm um microfone legal, aceito, só que o Helmi Buds T100, ele vai ser um fone que eu diria, pra você se focar mais em um ambiente que não tenha nada de barulho. Quando temos mais barulho, o som ele fica mais abafado, fica mais difícil para a pessoa no outro lado, entender certinho, né, o que você está falando. Não significa não vai ouvir, mas se tiver barulho, o barulho ele pode ficar tão intenso quanto a sua voz. Já o Helmi Buds R3 Neo, o som ele é mais limpo, dá pra ouvir com mais clareza, ele tem aqui uma tecnologia de redução de ruído, que embora aqui também no Helmi Buds T100 também tenha, só que no Helmi Buds R3 Neo, ela trabalha melhor, ele tem uma eficiência melhor. O barulho ele também fica alto, se você estiver em um lugar com muito barulho, ele também fica tão alto quanto a sua voz, só que a sua voz fica mais limpa. Então, se você ficar em um ambiente que não tenha muito barulho, a tendência é que a pessoa consiga no outro lado, te ouvir com muito mais clareza. E assim, quero, né, te ajudar nesse comparativo, você saber que o microfone, então, do Helmi Buds R3 Neo vai ter um desempenho um pouco melhor comparado do Helmi Buds T100. Mas agora eu quero saber de você, depois de toda essa análise, depois de todas essas informações, qual dos dois você achou mais bacana? Helmi Buds T100 ou Helmi Buds R3 Neo? Deixa pra mim nos comentários. Lembrando também que tem links na descrição onde você consegue adquirir os dois modelos, além de você comprar em bom fornecedor, preços excelentes e você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.